A dança da mãozinha e no final vai dar uma gotadinha Dança, a dança da mãozinha e no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o perreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o perreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o perreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o perreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o perreno que a dança vai começar Ui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Todo mundo! Tchau! 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 Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, heavy samba! Tchau! Out flow.